Fala aí meus famosos e minhas falantas, sejam bem-vindos a mais uma paródia aqui no canal Mas antes de assistir, já deixa o seu like Já deixou? Não deixou né? Então, 5 segundos E a meta de likes pra sua paródia é de 10 mil likes galera Isso é muito bom pra vocês, então deixa o like pra me ajudar, beleza? E quem quiser ganhar um coraçãozinho meu, é só comentar aí embaixo Hashtag crush Vocês vão entender como vocês veem a paródia, mas se quiser ganhar um coraçãozinho meu, corre e comenta Que é só durante as 5 primeiras horas que eu vou ficar aqui dando coração, beleza? E se você chegou agora no canal, saiba que estamos juntos a ser 100 mil inscritos Então corre, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada E pra gente bater logo 700 mil, beleza? É isso galera, chega de enrolação, beijão, vamos pra paródia, fui! Amiga vou contar pra você, mas não se desespera, conheci o menino para ser sua paquera Ele chegou, olha ele lá, tanto arrumadinho Pra te encontrar, te encontrar, te encontrar, só pra te encontrar, te encontrar, te encontrar Te prometo vai gostar, tu vai gostar, tu vai gostar, vai vai, tu vai gostar, tu vai gostar, vai vai, tu vai gostar Amiga não vai dar, tu tá ficando louca, a gente não tem nada a ver, eu tô solteira, não tô doida Amiga vamos lá, tu não pode escolher, tá um tempo encalhada, ninguém vai querer você Amiga tá doida, com ele não vou ficar, até prefiro morrer encalhada Amiga tá doida, eu não sou feia, eu tô feliz, mesmo que esteja solteira Amiga tá doida, já te falei, esse daí, nem se ele fosse rei Amiga tá doida, já te falei, esse daí, nem se ele fosse rei